Eu feito louco, fiz de tudo por você Apostei que tudo era pra valer Eu esqueci do mundo, eu só pensei em você Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas juras de amor Só queria me ver sofrer Mas tá tudo bem, quem perde é você Escute agora o que eu vou te dizer Não te quero mal, só quero lembrar Quem hoje ri amanhã pode chorar Vai chorar, vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer cara a cara com a solidão Vai ligar, bem mansinha me pedindo perdão Vai doer, mas eu vou ter que te dizer não Vai chorar, vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer cara a cara com a solidão Vai ligar, bem mansinha me pedindo perdão Vai doer, mas eu vou ter que te dizer não Sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos, vai safadão Começando a partir de agora Chega pra cima minha banda Cheguei! Estação Cap Gigantes do asfalto Safadão e veco, veco e safadão Eu feito louco, fiz de tudo por você Apostei que tudo era pra valer Eu esqueci do mundo, eu só pensei em você Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar na sua Que tudo era shampoo Mas só queria me ver sofrer Tá tudo bem, mas tá tudo bem Eu esqueci de você Escute agora o que eu vou te dizer Não te quero mal Só quero lembrar Que hoje e amanhã pode Pode chorar E vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer cara a cara com a solidão Vai ligar, bem mansinha me pedindo perdão Vai doer, mas eu vou ter que te... Vai chorar Vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer cara a cara com a solidão Vai ligar, bem mansinha me pedindo perdão Vai doer Família Energia Gris aqui com a gente Alô, Ricardo, alô, Samuel Eu feito louco, fiz de tudo Gostei que tudo era pra valer Eu esqueci do mundo é só Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar na sua Que tudo era shampoo Mas só queria me ver sofrer Tá tudo bem, mas eu esqueci de você Escute agora o que eu vou te dizer Não te quero mal Só quero lembrar Quem hoje ri e amanhã pode chorar Vai chorar Vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer Com a solidão Vai ligar E bem mansinha me pedindo perdão Vai doer, mas eu vou ter que te dizer não Vai chorar Vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer E cara a cara com a solidão Vai ligar Bem mansinha me pedindo perdão Vai doer, mas eu vou Eu vou, eu vou Ele é rei, ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na flor Frio é fogo, assim é o amor E quando a gente ama Vira esse trapo do amor É vício que não cura o segredo A chave se quebrou Quando não tá perto, tá feliz Está distante e sente dor Faz e desfaz Tem duas faces É um mistério Assim é o amor Quem no campo não sabe entender Nem por um instante consegue enxergar Mas quando entra no coração Quando entra no coração Faz sorrir, faz chorar Mas quando entra Galera do norte, o nordeste do Brasil inteiro Joga a mão pra cima e canta Vai, vai, vai Ele é rei, ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar É frio é fogo, assim é o amor Ele é rei, ele é rei Tiagão imperial Chama, chama Tá no ar É frio é fogo, assim é o amor É tentativa, assim vai Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você E o outro diz esqueça Mas se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você E o outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva mole e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrocél Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativa sem mão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão E o outro diz que quer ficar com você da minha cabeça Eu vou tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar Estação Cap É como querer apagar a chama de um vulcão E o outro diz que quer ficar com você da minha cabeça Querer viver sem respirar Pagar a chama de um vocal Soubesse o que fazer pra tirar você Uma das minhas preferidas E meu amanhecer É sempre solidão, é tão vazio sem você Não sei o que fazer Quando lembram de nós dois Joga no balanço e chama, vai! Olha aqui onde está você Como eu queria te encontrar uma vez mais E pra poder dizer Que o gosto do seu beijo e minha boca ficou e não sabe Você não foi o meu primeiro amor, mas foi quem me marcou demais E eu procuro te esquecer, mas o desejo e a saudade não me deixe Mas quando a noite chega com as estrelas eu vou conversar Pra ver se algum mar me diz Onde eu posso te encontrar, te encontrar Eu perco a noção Alô, Brunão! Viajando a imensidão Brunão do Recife Te enxergar, mas você tá no meu coração e meu amanhecer vai E meu amanhecer vai É sempre solidão, é tão vazio sem você Não sei o que fazer agora Quando lembram de nós dois Alô, Iagarrás É sempre solidão, é tão vazio sem você O que vou fazer agora Quando lembram de nós dois Menino bobo Oi! Alô, firme! Menino bobo, viu firme? Olha, eu já vi que não tem jeito pra você Quantas vezes que falou De nós dois E eu ficava chorando Com raiva muitas vezes jurei te esquecer Em outras bocas eu buscava prazer Mas quando eu ia me acostumando Lembrei você dizendo que quer voltar Que não consegue viver sem me amar Eu feito um menino bobo, te aceito Eu não tenho forças pra dizer que não Toda vez que você vem pedir perdão Eu perdoo, esse é meu defeito Sempre quando vou me acostumando Quando a minha dor está passando Você vem e faz minha cabeça Sempre quando vou te esquecendo Quando o nosso amor está morrendo Quando você vem e faz minha cabeça Fica de uma vez Segura pra mim Pode caprichar na sua dose que essa merece Eu entro no quarto Vejo sua mala jogada no chão Um guarda-roupa, um vestido de solidão Doeu demais o meu coração Na geladeira um bilhete dizendo Que só vai voltar pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair Deixa a chave no mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar Como é que eu vou te abraçar Vestida se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou dividir O corpo que era inteiro Exclusivo só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar Como é que eu vou te abraçar Vestida se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair O corpo que era inteiro Exclusivo só pra mim Ainda não tô preparado pra me despedir Eu entro no quarto Vejo sua mala jogada no chão No guarda-roupa um vestido de solidão Que lê demais o meu coração E na geladeira um bilhete Dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair deixa a chave No mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar Vestida se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou dividir O corpo que era inteiro Exclusivo Eu não tô preparado pra me despedir Eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar Como é que eu vou te abraçar Vestida se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Eu não tô preparado pra me despedir Eu não tô preparado pra me despedir Ainda não tô preparado pra me despedir Galera do Açaí no Grau Um grande abraço Tá ligado com a gente? A família Coi, Fiodonto, Diamantes, Langerie Um beijo bem especial Alô, Major Alô, Jojão Major Esportes Bora, meu filho Joga pra cima e balança, meu povo E pra quem era só esqueminha Um lanço de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama Vai, Samuel, vai, Samuel, vai Para me esconder as suas amigas Ela só quer me amar no sigilo E tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Canta aí de casa Faz a coreografia e vem comigo, vai Diz Então diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Diz Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca E vou passatempo é porra E vou passatempo é porra E pra quem era só esqueminha Um lanço de fim de semana Por que na minha cama Porque na minha cama tu tá falando que me ama Me ama Olha me esconde, me esconde das suas amigas Ela só quer me amar no sigilo Agora tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Passa a língua Passa a boca E vou Chama Chega no balanço Vai Joga mais uma rafinha na batera Vem comigo, meu filho Vambor Israel Calodo Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Dona, eu não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar miguel nele ainda hoje Dá tempo Aperte um pause no seu relacionamento E faz amor comigo E faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar Vai estranha, 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 agarra isso Chama, chama! E faz amor comigo E faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar, cê faz um doce Segura a baixinha Eu disse faz amor comigo Faz amor comigo, vai Vai, vai Se ele te ligar, cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Galera da Brisanet, alô Brisanet, alô Brisanet, levando o mundo Brisanet, levando o mundo Até você Joga no balanço, rapinha na batera, vai Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas é sua insegurança Mas é sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo E tem medo O tempo ele te fez sofrer Mas por favor não me comparar E tá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E não quer se entregar E não quer se entregar de novo Nem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Segura baixinho Ele é ele, eu sou eu O Ivecão tá chegando Olha quem tá dentro do Ivecão Não quer se entregar de novo Voltei E tem medo de quebrar a cara Eu não ia ouvir não Ouvir com vocês, banda Entendo, ele te fez sofrer Vamos vocês E mais por favor não me comparar E tá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Mais um pique 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 Eu sou pique sexual Eu sou pique sexual Apaixonado por pique Ai, ai, ai Ai, cartiga papai Joga E se eu te currar lá no meu barraco Vai ficar louca Louca de prazer O coro vai comer Vai, vai, vai Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Vambora, sem trozar Que fogo eu não nego Também não vai Bora, 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 bora Vambora, sem trozar Vambora, bora, 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 bora Vambora se esfrega Vambora, 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 vambora Tomar um cházinho de bolo Desse raro e rola Se eu te currar lá no meu barraco Vai ficar louca Louca de prazer O coro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora, sem trozar Que fogo eu não nego E também não arrego Bora, 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 bora Bora sem trozar Bora, 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 bora Bora se esfrega Bora, 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 bora Se acabar, neném Desse raro e rola Alô, Iveco Galera da Iveco Sete Lagoas, Minas Gerais Eu disse, olha aí Quem mandou o olhinho No meu WhatsApp Música nova Sinto cheiro de saudade Alô, turma Eu falei que tu ia voltar Arrependida Com essa tua cara lisa Olha que eu vou te socorrer Eu vou pra fazer te chegar lá Que é pra tu aprender Pra me respeitar E tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar O papo tá melhor que o meu Quem manda na tua cama Quebra tiro Quebra tiro Vai! Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar O papo tá melhor que o meu Quem manda na tua cama Sou eu Galera do Master Driver Alô, Wilker Vídeos musicais O Gito, Cavaco Tutu, CDs Ambride, Downloads Insta Vídeos Amandinha Olha aí Quem mandou o olhinho No meu WhatsApp Eu, gente, cheiro de saudade Saudade Eu falei Que tu ia voltar Da arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou, eu vou te socorrer Eu vou fazer te chegar lá Olha que é pra tu aprender O quê? A me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papo tá melhor que o meu Quem manda na tua cama Te diz, ô Te diz, ô Tu vai rodar E não vai achar, achar Um papo tá melhor que o meu Me manda na tua cama Me manda na tua cama O safadão chegou E fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer E fala, não poupa palavras E fala, não poupa palavras Joga na cara que na cama Ele não vai te satisfazer Que só eu tem a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ah, ele não te merece Não tiro Ele não te merece, não Eita porra, fala vai Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo E nem te dá tapão E nem te dá tapão Aí você me liga Fala com o Tiro, vai Alô, Tiro Eita porra, fala vai Ai, ai, ai Eita porra, fala vai Ai, ai, ai Eita porra, fala vai Eu disse fala Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não pandeia mais na hora do prazer Fala, não poupa palavras Joga na cara que na cama Ele não vai te satisfazer Tá na que só eu Tem a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ah, ele não te merece, não Ele não te merece, não Eita porra, fala vai Ele não chupa Não puxa o seu cabelo E nem te dá tapão Eu disse ele não te merece, não Não, não, não Eita porra, fala vai Ele não veja direito, não Joga o seu cabelo E nem te dá tapão Aí você me liga Alô, bora, espadilha Tá ligadinho com nós Bora, um grande abraço Eita porra, fala vai Eita porra, fala vai Chama Vai, covarde A palizou É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Eu notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa A celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Olha, cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo mais Mas calma Ela já tá aí Balança aí Viver com esse safadão Safadão, tiro A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa A celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Olha, cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Ela já tá aí Bom demais Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Olha, sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor Pra mim é só um risco Eu não tô pronto pra me arriscar Eu te sigo Mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu disse Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Olha, se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se aí existe amor Olha, se for amor Você vai esperar O meu coração curar E pra te amar Mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar Meu tio acha que só quer me usar João Gomes, rapaz, ele é seu fã Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender João Gomes, um grande abraço, meu irmãozinho Parabéns, Deus te abençoe Se aí existe amor Se for, se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Oh, saudade, manda um abraço E num show pro meu amigo Alessandro Posto É breve e pequeno, mago antes Sandrão do Macapá, tá morrendo de saudade do Tirulipa Alô, Runeu Jardim, esse continua sendo meu preferido É o João Gomes, tá na voz Esse é pegada de vaqueiro Então o homem tá na voz Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração jurado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado E tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Tirulipa Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, tem seu recado Após sinal, tem seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após sinal, tem seu recado Após sinal, tem seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Estação Cap Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Por causa de um coração Amor e raiva andam lado a lado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo E ó baby, me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede E ó baby, me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede Ei, não sei tu, após o sinal Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu li Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Cê é onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Atualizou de novo a Feltenes R10 Bora aí Sabe onde minha saudade aperta na palavra que acerta quando E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Major esporte Espaço e voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Eu sei das consequências Vale a pena, vale a cama O que é um arranhão, meu filho Pra quem já tá O que é um arranhão pra quem já tá Fodindo Bora, fina Vai, lobinho Vai, tiro Atualizou de novo Eu disse vai Vai achando que não vai doer Vai não Que vai ser molezinha Vai ser molezinha, vai, vai achando Se prepara que tu vai sofrer, meu patrão Chama Olha aqui quando a balada acabar Quando teu pão repassar Toda ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim E tu pode me evitar E tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Fazendo dom, 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 dom Olha, tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Não pode até beijar Querendo aquela nossa refoada no coxão Fazendo dom, dom, dom Dom, dom, dom Olha, fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Joga no balanço, vai Vai, safadão Galera da Pitú, um beijo grande Alô, Pitú Alô, meu patrão Jardim, 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 Jardim Eu disse, vai E vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Alô, Jardim, 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 Jardim Quando a balada acabar Quando o teu pão aí passar Quando a ressaca de saudade reclora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu, 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 pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu, 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 tu E vai te fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Bora posto praia Calaça aí, Arnestor É, tem que respeitar o posto praia, meu amor Amor transparente, essa vai pra minha gata Te ane, meu amor, um beijo Tiru, manda essa pra Stefânia Essa é pra você, meu amor, toma só Não, tenho vergonha de dizer que sou maluco por você É, eu sou maluco e deixo o mundo perceber Não, não sou daquele que desfaça e que esconde o que sente É, o nosso amor é verdadeiro, é transparente E quando eu te ligo pra saber onde você está Eu não quero ser seu dono, nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente E desculpa se eu estou te incomodando com esse meu ciúme Que quando eu tô amando, esse é meu costume Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente E deixe eu cuidar, te vigiar Aonde você para o Julio Escola É só me chamar que eu chego num segundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Acredite, meu amor, por você é o maior do mundo E quando eu te ligo pra saber onde você está Eu não quero ser seu dono, nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente E desculpa se eu estou te incomodando com esse meu ciúme Que quando eu tô amando, esse é meu costume Só quero proteger, cuidar do amor da gente E deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Acredite, meu amor, por você é o maior do mundo Essa é mais um do nosso projeto O TBT do Safadão Tem história, menina Isso aqui foi gravado em 2012 Lá em Recife, no meu Pernambuco E vai esperar, me ver com outra Pra dizer que me ama, que eu desista Que apaga a nossa história e que eu esqueça Pra vir me procurar Você duvida de tudo e de todos Até do seu coração Você não tá nem aí pro que eu sinto Me trata como opção Depois não venha dizer que eu mudei O amor não manda recados Tá me perdendo, mas nem percebeu Toma cuidado Se outro alguém aparecer, o que é que eu vou fazer? Se acaso eu me entregar, ainda me arrepender E se eu me apaixonar, quem perde é você Quem perde é você Fechei a minha cota, tem chance de mais Você não tá levando a sério o mal que me faz Eu já me... Vai esperar Me ver com outra Pra dizer que me ama, que eu desista Que apaga a nossa história e que eu esqueça Pra vir me procurar Pra vir me procurar Pra vir me procurar Eu tirei você de uma vez Dos meus planos Pra descobrir que cometeu Te amar como eu te amo Ninguém vai te amar Até do seu coração Você não tá nem aí Porque eu sinto Me trata como opção Depois não venha dizer que eu mudei O amor não manda recados Tá me perdendo, mas nem percebeu Toma cuidado Toma cuidado Se outro alguém aparecer, o que é que eu vou fazer? Se acaso eu me entregar, ainda me arrepender Se eu me apaixonar, quem perde é você Eu já fechei a minha cota, tem chance de mais Você não tá levando a sério o mal que me faz Já me decidi Vai, Ricardo 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 Que apaga a nossa história e que eu esqueça Pra vir me procurar Vai, Ricardo Que eu tire você de uma vez Dos meus planos Pra descobrir que cometeu Te amar, te amar Quando eu te amo Ninguém vai te amar Papel da lua Eu vou te ver pedindo pra voltar pra mim Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo e chorando Se afundando por mim Vai pagar Muito caro por tudo que me fez passar Queria ter um coração de pedra e não me apaixonar Ser frio como gelo Assim não ia me decepcionar Mas sempre eu confio me entregue em uma relação Não sou como você que diz que ama só por diversão E não doeu Doeu, doeu, doeu demais Mas eu dei a volta por cima Sofri Desculpa, mas não te desejo bem O mal que você fez não tem perdão Fez um estrago no meu coração Te ver sofrer pra mim é um prazer Eu ainda vou ver Você dormindo, sofrendo e chorando Se afundando por mim Eu vou sim Eu vou te ver pedindo pra voltar pra mim Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo e chorando Se afundando por mim Vai pagar Muito caro por tudo que me fez passar Vai! Nossa história Começou a live do Transformers Nossa história Mais um do nosso TBT Vambora! Alô, cabeção! Só tem um jeito de eu te esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Capricha na safona, Berguinho! Daquele jeito, Berguinho! Daquele jeito, Berguinho! Brunão tá só de olho ali, Brunão, no Berguinho! Eu me enganei porque eu pensava que sabia demais Ah, perdi você e hoje eu vejo que eu não fui capaz Eu disse agora eu tô aqui pra te pedir perdão E volta por favor, você quem tem razão A vida ensina aquele que quer ser diferente Sozinho, sem você, agora eu aprendi Que depende de mim pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo pra te ter novamente Seu pra dançar a garradinha é bom demais Vou te mostrar que eu mudei Volta pra mim, tente outra vez Tira de ti, mágoas que nos deixam ausentes Vou esperar, não cansarei Eu sempre vejo, hoje eu sei Nem todo sim, nem todo não É pra sempre Só tem um jeito de eu te esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Diagão Imperial É se eu perder a memória E mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Vou te mostrar que eu mudei Volta pra mim, tente outra vez Tira de ti, mágoas que nos deixam ausentes Vou esperar, não cansarei Eu sinto e vejo que hoje eu sei Eu sinto e vejo que hoje eu sei Nem todo sim, nem todo não É pra sempre Só tem um jeito de eu te esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Só tem um jeito de eu te esquecer Desse eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Uma rocha de bagulha Eita pão, o resto é pra se lascar e se arrombar Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir Me deixar Sofri demais Porque já tinha um sentimento E por um tempo que eu fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi Arriscar Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi se envolvendo Percebi Que ela foi se apaixonando E aí Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vêm e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora que eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que você não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Você me dizia que a gente combinava Mas era de um dia isso vai ficar Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir Me deixar Me deixar Eu sofri demais Porque já tinha um sentimento E por um tempo que eu fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi arriscar Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi se envolvendo Percebi Que ela foi se apaixonando E aí Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vêm e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora que eu fui entender Será que um dia isso vai passar? Eu esperando por alguém que você não vai voltar Quem gosta de mim Especial pra galera de Moçoral E hoje eu fiz amor Chorando Imaginando Quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi Que me enganei O beijo na boca Não me excita O toque na pele Não arrepia Tá tudo errado A cama ocupada E a vida vazia A porra do meu coração Vai Tachiguel Não arrepia Não arrepia Tá tudo errado A cama ocupada A porra do meu coração E a vida vazia E a vida vazia A porra do meu coração Me odeia Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Me odeia A porra do meu coração Me odeia E te ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Beijo galera de Mossoró Em breve a gente tá junto Mossoró um abraço Atirou Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou Se eu ler a farra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Ou se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar E você tá achando que eu sou chiclete E você tá achando que eu sou chiclete Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oh, 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 oh Se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Esse amigo João Carlos Essa é o meu amigo João E tão falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Quem paga meus toletos, porra Se eu te incomoda Então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas nós sabemos luxar Se não gosta da minha cara Do meu jeito É bochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Bóris, paga o imposto, bóris É no facinho, tem no chá Alô, doutor Daniel É no facinho, tem no chá É no facinho É no facinho, tem no chá Tô falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Quem paga meus toletos, porra Se eu te incomoda Então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas nós sabemos luxar Não gosto até a minha cara Do meu jeito é bochado Sinto muito, Iaga Raiz Tô muito preocupado É no facinho, tem no chá TIRU! Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, tu quem paga meus boletos? Porra, se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar Se não gosta da minha cara, do meu jeito de baixar Sinto muito, olha como eu tô preocupado Vai, chama, faz o quê? É no passinho de baixar E faz o Pix abestado Faz o quê? E faz o Pix abestado Se não gosta da minha cara, do meu jeito de baixar Sinto muito Faz o Pix abestado Vai rapidinho, né? Faz o Pix abestado Beleza Se amigo, eu pide um grande abraço, Júnior, mano Levando Leitão, Alô, Dudu Esse é o Melô do Pix Melô do Pix As tuas ventas Bom demais Bora Vamos sentar aquela do... Ah, eu quero o resto do dinheiro, isso sim Joga no passinho, joga no passinho, joga no passinho Vai Eita O nosso som é massa e você vai gostar Fizeiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura na minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Não é de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você E vai Dança assim pra mim Você joga no passinho Vai Vai Vamos juntos Chamega Fizeiro vai Bomba E vai E vai Joga assim pra mim Se joga no passinho Vai Vai E vamos juntos Chamega Fizeiro vai Bomba E balançou Estação Estação Cap Daqui a pouquinho essa carreta Esse caminhão Zasso E feco Highway 440 Eu disse O nosso som é massa e você vai gostar E o piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura na minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Alperê Ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Alperê Vai Dança assim pra mim Você joga no passinho Vai Vai Vamos juntos Chamega E o tiro vai Bomba E vai Joga assim pra mim Você joga no passinho Vai Vamos juntos Chamega Fizeiro vai Alô João Hits Pesado Fernandão Hits Forró Alô Mandahari Meu padrão Quero é você Mandahari Tio Manda Fala comigo Tio Manda Queria te abraço Meu amigo Manda Muitos querem ter riqueza e poder Muitos querem ter o carro do ano Eu só quero você Eu só quero você Eiei 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 Não é hipocrisia Mas nem o diamante tem O brilho do sorriso dela Acordando e dizendo Bom dia meu bem Investir em ações pra que Meu investimento é você Seu beijo é minha nota de zen Pra que passaporte se eu já viajo seu corpo inteiro Dos pés a cabeça Por onde eu passo Eu carimbo com medo Já sou milionário E pra minha sorte Asado ladrão Eu não guardo em cofre Eu guardo no coração Se você que tá me ouvindo agora Tem alguém que te faz bem Você é milionário também Se você que tá me ouvindo agora Tem alguém que te faz bem Você é milionário também WS3K Açaí no grau Fabiano Simplifique Energy Green Alô Major Alô Major Esporte Alô Major Esporte Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ele e ela E se ela descobrir Eu perco ele e ela E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E choro na dispensa, num chuveiro quente Num filme de romance disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Eu disse, como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir É pra tocar no paredão, rapinha na batera Libera pra nós, vai Segura R10 E pra que fui me apaixonar E por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar E ter um chá de cama Como é que não cama nessa safada Uou, todo mundo falou Pra eu não chonar Mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama Ela é ruim no amor Mas ela é boa de cama É que eu jogo sem sentimento Eu jogo sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu certo Sento, certo Sento, certo Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu jogo sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu certo Sento, certo Sento, certo Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento E pra que fui me apaixonar? E por essa malandra, por essa bandida Que só quis me enganar e ter um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Todo mundo falou Prelocionar, mas o meu coração chegou Olha que o Bruno Bruno falou Era boa de cama, é? Mais ou desgraçada Eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que acerto, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que acerto, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Faz o Pix Faz o Pix Sua graça e sua energia Coisa mais linda, vibe surreal Quando é que tá dessa pura margem Que me contagiu, não me sinto mal Tô espacinho pra lá e pra cá Nesse mal eu vou Esbarrei no seu olhar Quase morri de amor Sem Pix Tá movimentando Tá Tá movimentando Tá, tá, tá Aí eu botei o Pix na conta do tiro E ela tá Tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá Até o braço O homem fica bom No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim A faixa rosa, rosa Tipo aquele jim Vai, vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando Essa bunda E nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim A faixa rosa, rosa Tipo aquele jim E vai rebolando Vai rebolando Essa bunda Sua graça E sua energia Coisa mais linda Vai ter surreal Se me contra o dia Não me sinto mal Vou espacinho pra lá e pra cá Nesse mal eu vou Esbarrei no seu olhar Ela tá Tá, tá Movimentando Tá, tá Movimentando Tá, tá Baixinho, baixinho Sem Pix Sem Pix Sem Pix Com Pix Até o homem fica bom no braço Gente, pra você que não sabe O Tiro foi brincar Numa motinha elétrica dele Não que a motinha elétrica seja o problema O problema foi ele Foi eu Você tá com quantas pinas aqui? Quebrei a clavícula Botei onze parafusos Onze parafusos Daqui até aqui Tem quantos dias? Tô com a placa e parafuso Tá com vinte dias Vinte dias E o doutor me liberou Pra você como Pra você ver Como não tem doutor Não tem dor Não tem nada Sem Pix E ela tá Tá movimentando Tá Tá movimentando Tá 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 Aí eu botei o pix na conta dele E ela tá 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 Parou, 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 não, 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 eu vou falar de coração, esse aqui dá o sangue O oi da mulher dele ali, tá deste tamanho, porque eu sei que vai ser uma merda quando acaba, desculpa, quando acabar essa live, é arriscado Arriscado ela quebra o outro É arriscado a Stefania, como é a cara da Stefania? Eu quebro a porra do outro aí, eu quebro o outro Elimita direito a mulher dele Vem pra tu ver, eu quero Mas o doutor já disse Melhor até do braço Ninguém pode nem pegar macho A gente dá a vida, dá o sangue pra esse povo de casa Vai, vai E ela tá Tá movimentando Tá Tá movimentando Tá 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 movimentando Entrou o pix Entrou o pix E ela tá 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 movimentando Tá 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 movimentando Tá Tá movimentando Uh Camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim A faixa rosa, rosa tipo aquele gin, vai Vai E vai Rebolando Vai Rebolando Vai Rebolando Vai Rebolando Vai Ricardo, Samuel e Nesbri Eita, Carlinhos Vai, simplifiquei Chama Pôs do Praia Pôs do Praia Major Esporte A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Durma e a velada E na dele Meia e cobertor É que com ele você pensa Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo a pegada é diferente Deixa a marca da sua bunda E o seu corpo É que com ele você E comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo Penei 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 Major Esportes Penei 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 Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda É que com ele você tem Comigo seu cheque sempre Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda Alô JP 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 Vamos lá Sucesso Olha aí Todo mundo aí, hein? Tá ligado? Vem com a gente Olha meu doutor Davi Ponte 5 da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual Sobrou pra mim Eu tô do lado que Bebe, que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que Bebe, que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Esse caminhão em pé Que o raio aí pode ser seu Vinte e cinco reais Você adquire o seu título de capitalização Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu, não deu em nada Quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual E adivinha qual Sobrou pra mim Eu tô do lado que Bebe, que sofre Que chora E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que Bebe, que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, quem sofre Quem chora Que liga Sou eu quem bebe, quem sofre Maria Santinha Maria Santinha Maria Santinha Maria Santinha Era bem confortadinha E não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém No certo dia Seu logo saiu da linha E foi trair Mariazinha Daí ela sofreu por cem Ela bebeu Lembrou Chorou Ficou solteira Mas agora superou o Brasil E Maria Santinha Virou Maria baladinha Vão as amigas na rodinha Vão as amigas na rodinha Vão as amigas na rodinha Batendo na palma da mão E Maria Santinha Jão, jão, jão Lá no roulete de pulseirinha Tomando uísca ou na boquinha Desce, desce, tiru, vai Desce, desce, tiru, vai Chama, chama, vai Caraca, vai, safadão Maria Santinha Era bem comportadinha Não ia pra paladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu loco saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela veio Ela bebeu Lembrou, triste, triste demais Ficou solteira agora E agora superou, tirou Pra cima, pra cima Ô Maria Santinha Virou Maria baladinha Forma zambiga na rodinha Bate que bate, chafinha na baté Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando whisky na boquinha Desce, desce, desce Desce, desce Vai, 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 vai Te joga, safadão Vai, safadão Vai, Vandame, vai Vai, passinho do Vandame Passinho do Vandame Machorra, tem vergonha de dançar Quando eu fico dançando Fico chamando o Vandame Vandame, você é o Vandame Vai, Vandame É que a gente não se mudiria Pra nós dois Um amor sem suor É até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo Sem relógio pro pé Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Mas só aceito a despedida Se ela for em grande estilo Oh, oh, oh Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu Mas tem que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar Que acabou na hora H Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu Mas tem que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar Que acabou na hora H A gente não se muda direito Pra nós dois Um amor sem suor É até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo Sem relógio pro pé Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Mas só aceito a despedida Se ela for em grande estilo Oh, oh, oh Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu Mas tem que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar Que acabou na hora H Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu Mas tem que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar Que acabou na hora H Agora ela tá lá Na cama que eu paguei Ah, covarde Machuca Será que é prata? Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha uma, eu tinha uma casa Agora eu tô morando no hotel Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem churrascada Bombril na antena Que me ver dá até pena E ela tá lá Ela tá onde? Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Fazendo o amor que a gente nunca fez Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um erro Chama Será que é prata? Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer o coreano de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um ar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando no hotel Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem churrascada Bombril na antena Quem me ver dá até pena Quem me ver dá até pena E ela tá lá Ela tá onde? Safada é uma onde? Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Fazendo todo dia o que comigo Coração aprende de uma vez Pra cada atual Fazer seu ex Coração aprende de uma vez Aponte seu celular QR Code tá aqui ó Alô meu irmãozinho Eric Land Essa é sucesso Eric Land Meu irmãozinho Eric Land Tava lá pelo Pará esses dias Nem sei por onde esse menino tá rodando Tá rodando demais Graças a Deus Capricha meu filho Por onde você passar Sucesso Eric Land Eric Land Meu próximo entrevistado lá do Fala Mais Forrozeiro Forró é Let's call Eric Land Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Cê fala uma coisa O coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse o meu bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvir dizer que sua voz Esqueceu minha boca Esqueceu o quê? Esqueceu foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga feito lugar Esqueceu foi porra Finge que tá de boa 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 Esqueceu foi porra Esqueceu Finge que tá de boa Finge que tá de boa Dona Sandra Dona Sandra, Dressa, toda a família Um beijo Serra Grande Se quer terminar Então tá terminado O que decidiu Assino embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar A vida de solteiro A vida de solteiro realmente é melhor Só é foda a parte que o litro seca A festa acaba Você vai pra casa e se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não tem eu E vai lá Vai beber, vai chorar, vai ligar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Saudade só vai confirmar Eu disse vai, vai Vai beber, vai chorar, vai ligar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Saudade só vai confirmar Sem mim você não consegue ficar Ai, ai Alô, Julio, escom Escom O nosso chazinho de boa Chazinho de boa, Julio Se quer terminar Então tá terminado O que decidiu Assino embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Eu disse a vida de solteiro Realmente é melhor Que o litro seca A festa acaba Você vai Se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não tem eu Vai lá Eu já falei Saudade só vai confirmar Eu disse vai, vai, vai lá Vai beber, vai chorar, vai ligar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Saudade só vai confirmar Porque sem mim você não consegue ficar Ia, 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 ia A mãe do Neymar é doida por essa aí Eu não tô afim de relacionamento sério Porque já tô vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique Em uma balada no fim de semana Depois de uns beijos, ós e uísque A gente se entrega e acaba na cama Eita, canção diferente É porque quando Alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo E por isso Tente-me entender Não é que eu não queira você Só estudando o tempo Que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa Pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro A brincadeira vai ficar sério Porque quando alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo E por isso Por enquanto O tempo é quem vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto O tempo é quem vai ser pra sempre eu sou passageiro Eu não te ligado Eu não te ligado Eu não te ligado Fico calado E esse é o meu jeito de viver Te perdoando pra te ter Me iludindo só pra me sentir amado E assim eu pago os meus pecados Sinto ciúmes de morrer Mas não demonstro pra você Te pique um calado só pra ter você por perto Eu já tentei te esquecer Mas eu insisto em te querer É nos seus braços que eu sou realizado Aceito tudo de você Porque você sabe fazer Aquele amor que me deixa abobalhado E esse é o meu jeito de viver Te perdoando pra te ter Me iludindo só pra mim E assim eu pago os meus pecados Afina a batera daquele jeito, vai meu filho, vai! Uh! Para que em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele E pensa em mim, chora por mim Liga pra mim, não liga pra ele Pensa em mim, chora por mim E liga pra mim, não liga pra ele Mas pra ele, não chora por ele Aliás, se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Uh! Quero fazer E vamos pegar o primeiro caminhão Daí feco da felicidade Da felicidade Tiro! Pra mim é você Vai! Para que pensa em mim, chora por mim Liga pra mim, não liga pra ele Recebi, não chora por mim Liga pra mim, não liga pra ele Pra ele Não chora por ele Mas todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos te chamam pra outro lugar E outra vez eu nem sei direito O que vou falar Eu quero um risco de poder Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão E o motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu disse que eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois E o vazio que vem depois E só me faz lembrar de nós dois Eu disse que eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei Mas ninguém faz como você Tanta ilusão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois E só me faz lembrar de nós dois Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida E eu já fui Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz não estar nem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Que era mais pelo meu Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Queira mais em pé com isso Afanão Que tão perto me arremate pra você Não sai da pegada não, meu filho Não sai da pegada não Que aí vem que é pressão Eu tô gostando Vai, continua Eu sou o rei da bagaceira Enquanto eu entro na barra Depois de tomar primeira Não tem hora pra parar Enquanto o barco chego Eu ligo o som do carro Eu sento numa mesa Chamo do cação Eu peço uma bebida Acendo com o cigarro A mulherada encosta E vai ficando bom Se tem o uísque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar lá Oh, bicho doida Oh, bicho doida Beba misturando tudo Enquanto eu pego É dinheiro Vai beba no garçom Se tem o uísque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar louco Oh, bicho doida Beba um acaso feijão E eu também sou assim Eu também peço uma sozinha pra lavar Uma sozinha pra lavar Uma sozinha pra lavar A saideira é uma sozinha pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Em todo o barco chego A saideira Uma raça inteira pra lavar Uma cerveja pra lavar Em todo o barco chego Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Em todo o barco chego A saideira Alô? Alô? E alô? O final de semana chegou Em casa eu não vou ficar É o TVP Agora sim É hoje que eu quero voltar a carrega Só me balançar no parque Essa estápia eu não saio com parque Agora eu tô afim de parque Ligar meu paredão Eu vou botar, botar pressão E as gatinhas muito rica Vou misturar o whisky e Red Bull Eu tô na mídia Pra curar essa caminha A dúzia de latinha Eu vou curtir, eu vou suar Eu vou beber, ô safadão E o tio no riva na live Bota pra fundo Alô O final de semana chegou Em casa eu não vou ficar Sexta-feira eu vou sair Com barriga Alô, 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 alô Alô E o dia que o safadão estourou Em casa eu não vou ficar Sexta-feira eu vou sair Com barriga E vai que safadão Já que safadão Chora no bachinho Presta no berguinho Safona no berguinho, vai E todo final de semana eu explico o celular Deixo um bolso de grana e me preparo pra gastar Todo final de semana eu explico o celular Deixo um bolso de grana e me preparo pra gastar Errei Errei Cheguei Na barra eu sou Errei Errei Cheguei Na barra eu sou Só ando acompanhado com muita gata daneira Que vejo e topa tudo e se amarra e bebebeira Eu vou pra todo canto com elas ao meu lado Nós vamos misturando Urbina no bata fica bem chapado Suado Errola Love Errola Tudo Depois que eu fico chapado Suado Treino é treino Treino é treino Treino é treino Errei Cheguei Na barra eu sou Errei Cheguei Na barra eu sou Errei Passinho da gaveta Passinho da gaveta Quebrado Eu sou o estímulo Ei Chegou Oh 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 Chai Chama 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 Olha que aonde eu chego A mulherada brinca com o negoção no paredão E a galera canção Tô batalado Eu tô me tocado Chama 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 Eu sou o estilo Estilo namorador Eu sou o estilo Estilo namorador Estilo namorador Ai Eu sou o estilo doido pra fazer amor Eu sou o estilo Estilo namorador Eu Eu sou o estilo onde tem mole Que tem mole que você tem加入 Ele vai Chama Vai Aproveita os últimos minutos pra você adquirir o seu título de capitalização Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima Ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E na minha vida você não é só eu Olha aqui, mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou me ajudar Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Olha aqui, não me atenda mais de uma Eu disse, mas se o seu telefone tocar Eu disse lá pras três, quatro, cinco da manhã Eu não vou te atras Eu já vivi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Eu já me atenda mais de uma Eu comecei a namorar Ronaldinho Gaúcho, um grande abraço Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa de contar Eu não sei ver nunca Meus amigos na balada Eu tomando sorvete Eles bebendo cachaça E pois é meu amigo Não deu certo não Não mexer que eu fico Jogador do que? Joga a mão e se me canta mais E meus amigos voltei Eu tava ficando louco E eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei E eu tava ficando louco E meus amigos voltei Para beber que eu tô solteiro E eu tava ficando louco Para beber que eu tô solteiro Joga a mão pra cima e diz Vai safadão Vai safadão Vai safadão Vai safadão Esse eu te amo Tá faltando letra Parece que você guardou O sentimento na cabeça Cuidado que rotina não segura Relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar Eu desaprendo Se eu me acostum Vai outro beijo Se eu me acostum Vai outra abraça Deus Vai, vai Não te quero mais Se eu me acostum Vai outro beijo Se eu me acostum Vai outra abraça Deus Vai, vai Não te quero mais Se eu me acostum Esse eu te amo Tá faltando letra Parece que você guardou O sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura Relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar Eu desaprende a te amar Eu desaprende a te amar Se eu me acostum Vai outro beijo Se eu me acostum Vai outra abraça Mas você é believer Me explica Pra onde foi sua volta por cima O melhor momento da sua vida Um coração que não mais cabia Olha a hora que você vem bater na minha porta Eu não tenho cola Eu não tenho cola pra coração se enquebrado Sempre que se ferra É pra mim que você volta Mas deixa eu te dar um papo Não quero te ver Não quero te ouvir Não vou discutir E nem brigar Mas se tirar a roupa Eu vou te amar Mas se tirar a roupa Eu vou te amar Não quero te ver Não quero te ouvir Não vou discutir E nem brigar Mas se tirar a roupa Eu vou te amar Mas sem tirar a roupa, eu vou te amar Me explica, pra onde foi sua volta por cima O melhor momento da sua vida O coração que não mais cabia a eu Olha a hora que cê vem bater na minha porta Eu não tenho cola pra coraçãozinho quebrado Sempre que se ferra é pra mim que você é bom Aí tirou, aí sapadão, pra Não quero te ver Não vou discutir e nem brigar Mas se tirar a roupa, eu vou te amar Eu vou te amar Eu não quero te ver, não quero te ouvir Não vou discutir e nem brigar Mas se tirar a roupa, eu vou te amar Mas se tirar a roupa, eu vou te amar Essa semana tem lançamento, turma Lançamento, Márcia Felipe Esses dias vai estar um clipe no YouTube, não é isso? Sim Não quero te ouvir Não quero te ver Não quero te ouvir Não vou discutir e nem brigar Mas se tirar a roupa, eu vou te amar Se tirar a roupa, eu vou te amar Eu não quero te ver, não quero te ouvir Não vou discutir e nem brigar Mas se tirar a roupa, eu vou te amar Eu não quero te ver, não quero te ouvir Não vou discutir e nem brigar Mas se tirar a roupa, eu vou te amar Mas se tirar a roupa, eu vou te amar Boa de Tonha Boa demais Tira a roupa Essa semana tem lançamento, hein, turma Do clipe, do Eu Vou Te Chamar Então fica a turma toda ligadinha aí Obrigado, Márcia Felipe Eu que agradeço, amor Tamo junto, obrigado, viu? Vou continuar ali, viu? Acompanhando Cheiro Cheiro, cheiro, Tiru Cheiro, meu amor Melhoras Obrigada, banda Obrigada, meninos Beijo, obrigada Tchau, turma Beijo grande Bora Vamos, vamos, vamos Ô, Tiru, já tiraram o QR Code ali? Será que o QR Code do... Quando o tiro, o QR Code, isso é sinal que as vendas estão encerradas Eita, agora, ó Quando o tiro, o QR Code, não dá mais não Cruza os dedos Que em poucos minutinhos nós vamos anunciar os ganhadores Nós vamos anunciar os ganhadores Chá de bando Ah, esse colzinho é gostoso Bora Bora, Bagual Bagual tá mandando um beijo, Bagual Cris, Cris, Cris Cristiano, novo teto, Florianópolis, um grande abraço Beijo, Bagual Pra quem pediu a música, continuou Jove, irmão Bora Vamos cantar agora, vamos Essa é demais, hein Eu vou dublar E já são cinco da manhã Ainda não tô em nada Pensando em sua beleza Eu louco vou ficar Sonho é meu castigo Seu amor é meu amigo Se você não for minha Eu não viverei em paz Quero ser seu namorado Acorda sempre ao seu lado Ele não te ama Dá pra ver Ela disse que eu me enlouqueça Consegui me declarar Quero ser seu namorado Acorda sempre ao seu lado Se não foi o motivo pra essa Filma o Tiro cantando Alô, Tiro Não, não é amor O que você sentir É só obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Foi difícil A garganta falhou no final Mas eu acho que eu não saí do tom 5 da manhã Ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Só é meu castigo Seu amor é meu amigo Se você não for minha Eu não viverei em paz Graças a seu namorado Acorda sempre ao seu lado Foi um motivo pra essa hora De ligar E ama meu coração Te chama Foi um motivo pra essa hora Agora quero brincar de novo De novo Não, não é amor O que você sentir É só obsessão Uma ilusão E seus pensamentos Acabou de aparecer Acabou de aparecer É a Lidy, cara Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Pera, 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 pera Primeiro Lidy, parabéns Pra quem não sabe É o aniversário da Lidyane hoje Parabéns, Lidyane Já passou de meia-noite Já passou de meia-noite? Já não, né? Não, né? Foi então, é ontem, foi ontem, é hoje Parabéns Lidy, parabéns Que Deus te abençoe Saúde, paz Na primeira vez eu achei que era tu Tava cantando Era eu, era eu A segunda vez agora foi ela Deus abençoe, viu, Lidy? A primeira foi eu A segunda foi ela A gente comendo assim Agora canta tu Sem a Lidy, vai Não Olha Não é amor O que você sentir Vou rasgar o pliquito aqui É só obsessão Muito alto, toma Uma ilusão Deu pensamentos E te faz fazer coisas Tá, 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 vai caindo no tom É o condição e dois Vai Não, aí tão me mafiando Me mafiaram aí Aí foi máfia Chamou-se máfia com cantor aí Eu estava indo até bem Mas vocês mafiaram Deram um dó em cima de ti Sem dó Um ré em cima de mi Sem sei lá Vai, vai, vai Tu canta muito Bó cantar na cadeia Olha, olha o carro Bocanão Vai, vai Olha aqui Carro pancadão 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 Mudei, voltei, papadão Suspensão Vibro, fumei Teto, solar Power, DVD GPS, parada Mudei pouco de cor E mostro ruína pra voar A mulherada quer A mulherada gosta A mulherada pira Pira, a mulherada endoida A mulherada A mulherada encosta A mulherada pira A mulherada endoida Eu equipei meu carro Pra galera enlouquecer Vai, dererere Eu equipei meu carro Pra galera Eu equipei meu carro Pra galera enlouquecer Vai, dererere O carro pancadão Vambora, vai, vai Eu disse carro pancadão Ei, carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Ei, carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Ei, carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Simbora, Baralbino Mas quando eu começo a dançar Eu fico louca Eita! Baralbino da Marfísio, meu fisioterapeuta Obrigado irmão, vou ter me deixado bom aqui, Albino, beijo Eu sou namorado, eu sou pegado Eu chego no fome, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, o deles é safado Sou namorado, o Samuel é o namorado Eu chego no fome, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, vai, Brutão E mais quando eu começo a dançar Eu disse elas ficam loucas Elas ficam loucas Eu disse elas ficam loucas 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 Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar E a gatinha vem dançar a pisadinha Vem dançar a pisadinha Olha só, sensacional Feriadão de novembro, vamos estar em Pipa também Acabou de chegar a informação aqui pra mim Que coisa boa, bom demais Lá em Pipa, no Rio Grande do Norte É o salvou Tudo que a gente quer Zé Vaqueiro, Matheus e Cauã, João Gomes, Jopim e Safadão Vai estar lá, 13 e 14 de novembro, não é isso? É Ah, então pronto, tá aí Então, dos dois destinos Do feriado de 13 e 14 de novembro Ou você vai pra Barreirinha Ou você vai para Pipa No Rio Grande do Norte Olha aí, meu Ok? Bom demais? Pode comprar pelo Kelly Code, Guilherme Vamos Rapaz, faz tempo que eu não canto essa música Tu lembra dessa música? Essa daí? Novinha vai no chão Essa é demais Novinha vai no chão Novinha vai Novinha vai Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão O Safadão mandou Iveco mandou também O Safadão mandou Gente, não descruza os dedos não Daqui a pouquinho vai ser anunciado aí, tá gente? Tá preparando aí, finalizando lá o sorteio Daqui a pouquinho a gente vai jogar pro estúdio E você vai ganhar Essa Iveco Highway 440 Ou 10 giros E mais 10 giros De 5 mil reais Novinha vai no chão 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 Galera da Iveco, nosso amigo Márcio Querikélio é o nome da fera Márcio Querikélio Gente, boa demais Márcio Querikélio Nosso amigo Silvio da Estação Cap Rodrigo Concept Rodrigo Concept? Concept, cara, Fortaleza. É isso mesmo. Fortal. Uoues. 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 Pessoal da Uoues. 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 Pessoal da Uoues. Tá com a gente aí, ó. Uoues. Se eu quero poesia, eu escuto roupa nova. Escuto o diamante dos caras que eu sou fã. Mas eu tô novo e tô solteiro na lata. Tô nem aí pra nada. Eu quero, quero é curtir. Eu quero, quero é... Show do safadão. Vem a galera dançar. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão, chão, chão. E tá novinha vai no chão, chão. Vinha vai no chão, chão. Vinha vai no chão. Ei! Brasil! Faz o pix que eu vou no chão. Eu vou onde tu quiser, comparte. Mete o pix. Mas a galera tá pedindo pra tocar no bar. E as novinhas tão subindo e descendo até. Do safadão mandou no chão. Novinha vai no chão. E tá novinha vai no chão. E tá novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Quando a novinha vai no chão. Parece eu quero poesia. Eu escuto roupa nova. Escuto o diamante dos caras que eu sou fã. Mas eu tô novo e tô solteiro na balada. Tô ligando mais pra nada. Eu quero, quero é curtir. Eu quero é beijar. Show do safadão. Veio a galera dança. Novinha vai no chão. Novinha vai. Novinha vai. Deita novinha. Tiro. No chão. Tiro. No chão. Novinha vai no chão. Tirou. Tirou o tirou o que tá mandando. Vai no chão. E vai no chão. Chão. Tiro. Vai no chão. Tiro. Vai no chão. Tiro. Está o gás Vai Eu te amo, porra Mais uma Mais uma, Paconda Os reis das lives De graça Eu vou Onde vai Dona Eveline já tá quase prontinha lá no estúdio pra divulgar os ganhadores Meu amigo, nem acredito, já estou em êxtase Tu comprou teu título? Claro, meu amigo, comprei 62 títulos Vambora, vambora, vambora Eu vou ganhar Essa é a ver que essa é a minha Ô, música linda Meu Deus do céu Amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Eu já tinha esquecido a música Pra mim você não vale nada Cadê o cara do som e o microfone tá aqui dentro Foi só ilusão, decepção Eu não acreditava nas suas palavras Microfone, cala aqui dentro Tira aqui, Wesley Pra mim você não vale nada Microfone, cala aqui dentro Tira aqui, Wesley Pra mim você Wesley, me ajuda, me ajuda Cala aqui dentro, me ajuda Hoje eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje é outro A noite não tem hora pra acabar E eu vou dar virote Eu sou patrão, tô estourado e essa vida pra quem pode Eu vou dar virote Quem pode chamar o Samu que hoje eu vou tomar quem gosta Na virote Eu sou patrão, tô estourado e essa vida pra quem pode Na virote Quem pode chamar o Samu que hoje eu vou tomar quem gosta Eu amarroguei, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim, pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada E mais foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não Não vale nada Eu disse hoje eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje é open by e a noite A noite não tem hora Bora o chute, Fernandes, cabrinho, cabrinho Eu vou dar virote Eu sou patrão, tô estourado e essa vida pra quem pode Eu vou dar virote Ei, beijo e gris Agora meu sócio Cristina Olha aqui eu vou dar virote Brejo, Cris Samuquinha Tô estourado e essa vida pra quem pode Eu vou dar virote Eu vou dar virote E pode chamar o Samu que hoje eu vou tomar quem gosta Uéu, 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 uéu Vai dar pulando Uéu, 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 uéu Dá uma ambulância Uéu, 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 uéu Eu, 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 eu. Gleidson, Tripa, um abraço pra toda a minha equipe que tá em casa, recognizinho. Ô, toda a família Tirulir, um abraço. Saudade, a família Tirulir, só dizendo que Tirulir tá indo pra Zorópa. Vou fazer uma turnê na Zorópa, do dia 21 ao dia 31 de outubro, na Europa. Meus primeiros shows depois de dois anos. Eu vou estrear na Zorópa com a Sandra. Então tu vai pro México, já fica lá. Sandra Gomes, isso, vou pro México, aí do México eu volto pra casa, tomo banho, pego a roupa e vou pra lá, né? Eu falei assim, pensando em ter o que usar, tem nada a ver, ponto lá. Ei galera É Europa viu Vários países da Europa Entra no meu Instagram pra você ver A Sandra tá levando a gente pra Europa De 21 de outubro a 31 de outubro Nas Europa Tiruvac é o nome do show Tiruvac Eu tô levando a dose de alegria que o povo precisa Tiruvac A dose de alegria que você precisa Você tem uma segunda dose Tem a terceira que é a Tiruvac Não vou falar de vacina não WS Trade Car Energy Green Simplifique a sair no grau Cocó e Fiodonto Diamantes, Langerie, Majora Esporte Soudia, Doces e Salgadas Servinac Água Serra Grande Skol Brisonete Chupi Alimentos Pitu Casa do Celular Deixar Dei de ver você bater em minha porta Deixar É sempre assim que rir por último rir melhor Deixar A vida é isso e o mundo dá tantas voltas E talvez Em uma delas você vai me encontrar Olha eu peguei você chorando E sem saber o que fazer Só porque me viu passando Contra alguém sem ser você E pra quem não tava ligando eu E reagiu sem perceber Tanto que eu já tô pensando Que quer que eu voto pra você Que quer que eu voto pra você Ai, deixa Por quê Perdi as cordas Quando as vezes te pedi Pra não brincar Comigo Infelizmente Você não me escutou Não deu valor Pro sentimento Eu posso até ficar longe de ti Mas perto não aguento Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega um momento Sair de um grande amor Não é legal Pra qualquer um que ama E queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa Por você Só me querer Não deu Mas mesmo assim Se alguém me perguntar Vou dizer que valeu E valeu Cada momento Que eu pude te abraçar Que a gente fez amor Eu sempre vou lembrar Tá guardando tudo No meu pensamento Os beijos que me deu Acho tudo massa Pra mim só não falei Quando me fez trapaça Resolveu brincar Com meus sentimentos Tamo junto galera Vamos sair Pra luta Que sabe até dançar Luta A ver a mar A lua linda Vai clara Tomar o choro Que aloca O que tem que ser Será Não se fingir Se meu olhar Só falta falar Você não sai Do meu pensamento Esperei tanto Por esse momento Deparação é paciente Lembro Mas se cansou E agora Quer falar Eu esperei 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 Dias Esperei Mesmo Esperei Tempo Pra ficar Com você Agora que está Aqui comigo Por favor Não vai Embora Eu esperei Eu esperei Coração Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis viver Sofrer Alguém que só quis viver De dica Miguel das Praias Junho Mano Junho Mano Tu tava aí Junho Mano Alguém que só quis viver Chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sentir O que isso passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais E nunca mais Eu vou dobrar do teu carinho Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou viver melhor Olha o fantôme 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 O amor As vezes a confunde a gente Não sei Não sei Segundo você pode ser diferente Vai o fantôme As vezes a confunde a gente Não sei Que o fantôme Que o fantôme Não é diferente Coração Tá forte no resto Organista pra tocar Nesse organista Olha o organista Você me deixou na lupura Sem ter como te localizar Sem ter como te localizar Essa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te marco E tenta me perdoar Tenta me perdoar Será quem manda Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Seu valor dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Seu valor dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também É que não sobrou espaço Pra outro alguém Minha saudade Só cabia no seu abraço Onde mais ninguém Eu tenho dó De quem me conhecer agora De todo amor Eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui Nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijar tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você no coração Melhor eu ir, tudo bem vai ser melhor só Teve que ser assim, pensando bem Nunca existiu nós Só eu pensei na gente, demorei pra terminar Dói, não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo que eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando no amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Hoje eu não me vou te amar Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo com o seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir, tchau Melhor o final 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 Eu tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que era o bastante Mas não fui pra você Eu quis ser para perfeita Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo assim Mas vai Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faz com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Que só eu senti amor Meu Deus Eu não sei Pai, papai Eu disse, olha aí Quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade WS3K Eu falei que tu ia voltar Arrependida com essa tua cara lisa E eu vou te socorrer Eu vou fazer te chegar lá É pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Sou eu, sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Sou eu, sou eu Eu disse, olha aí E quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade Eu sinto cheiro de saudade Vai rodar, vai rodar, rodar e não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Só no passinho da vacina vai Sama, chama, chama, cansa, 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 quebra, é quebra Sem gotinha Vamos moringa Morigagem grande Aí eu bebo Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra caralho Aí eu bebo Aí é diferente A energia que faz a diferença, viu? A morigagem aí é grande, tem que respeitar Galera Essa vai ser a nossa saideira Você que tá aqui comigo Vai ser a última Você que adquiriu seu título de capitalização Cruzem os dedos Porque a gente vai jogar agora direto para o estúdio Aonde vai acontecer o sorteio E de lá a gente finaliza a live Ok? Beleza? Vamos jogar pra cima Daqui a pouco lá no estúdio Na saideira, bora o lobinho Vamos, meu filho, vá! Vou zoar e beber Colocar o mal E levar a mulherada lá pra minha fé Que é pra gente Vai! Vai! Vai no prato de chão E vai! Vai no prato de chão E vai! Vai no prato de chão E depois para a galera Vai na morigagem Vai na morigagem Vai na morigagem Tem valor, morigagem Vai enxando aí, Rebeca É morigagem é tudo aí, menina Bora! Hoje tem farra Eu vou fazer o movimento Vai no meu apartamento Entrou o estrogador Que é mais Já preparei Abasteci a jadeira Da latada de cerveja O bolinho Vai ser bom O bolinho vai balançar Quando a galera chega Fazer zonzum Eita, boa! É de quebrar Oita, doze de outubro no México Weekend WS Todo mundo no Aí, Cancun vai Eu vou zoar e beber Colocar o mamã E levar a mulherada lá no meu apê Que é pra gente beber Depois baraga Vai, vai, vai Vai pra Cancun Depois baraga Vai, 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 vai Depois baraga Tu gosta, S Tu gosta Depois baraga Tu gosta dessa energia É nóis Valeu Essa energia é diferente Obrigado galera de casa Um beijo Obrigado pelo carinho Moringa mãe Moringa filho Todo mundo Vem, vem, vem Valeu, Tio Com o coraçãozinho Tamo junto, vai Tchau Te amo Eu te amo Mais uma Obrigado a toda a turma que se empenhou pra realizar esse Obrigado Essa live, muito obrigado, Sassão Cap Muito obrigado, Inferno Obrigado, Sassão Cap Toda a nossa produção